A despedida de D'Alessandro, infelizmente Lozete, sem torcida nele, merecia um Beira-Rio completamente lotado. Eu espero que esse ajuste esteja feito ainda na história, Luiz. Ele merece e eu tenho certeza que ele vai ter ainda um Beira-Rio lotado. É um capítulo do futebol brasileiro. Os jogadores de todos os times deveriam reconhecer. Parabéns ao William, atacante do Palmeiras, que foi lá reconhecer a história do D'Alessandro. Jogado para o alto. Vamos tentar ouvir. Os companheiros jogam o D'Alessandro para cima. D'Alessandro! D'Alessandro! Bonito! Chorando copiosamente agora o D'Alessandro. D'Alessandro! D'Alessandro! D'Alessandro!